Vamos começar, compra o colete, B5-1 Vai, 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 presta atenção ai B5-1 Compra o colete ai galera, B5-1 Aperta ai cara, pelo amor de Deus, vai de colete meu filho Aonde eu pego? B o que? Aperta B5-1 Aperta ai também Senão vai ser colete B5-1? Tá, agora segue o pai aqui Vem comigo irmãos, pode vir Pra cá, vambora Vambora Ae, ae Quem for guerreiro vai na frente ai Quem for guerreiro vai na frente, joga pelo time Vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vai na frente que eu derrubo Lá em cima agora, eu derrubei o primeiro lá em cima no barril Daí pegaram eu, moçada, vambora Vambora Vambora, vambora Ah, me pegaram Eu to vivo aqui agora, cara Federal ta escondido, velho Na porra do todo Eu passei as minhas costas na parede E aqui é a sua bala, manda ali Vambora Federal Você vai matar rato ou gente, Federal? Ponto pra frente? Os caras, velho Federal, fala uma coisa só Olha a sua arma, ta virada pro alto O que aparecer agora é inimigo, Federal, boa sorte, irmão O que aparecer agora é inimigo, Federal, boa sorte, irmão Um 5 Isso, IB 5-2 Bora Vambora então Pegou, ó, essa arma é diferente, hein, Kawi Essa arma é um revólver, cara Vai pra cima, vai pra cima Vambora Vambora Vem junto Vambora Vé, você ta com a bomba, hein, velho Akari Tô com a bomba? Sim Vambora, vai ter uma na nossa direita aqui em cima Aqui no meio Vambora, 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 vambora pra comigo, moçada Vem comigo Vamo fazer o seguinte, ó Vamo voltar, vamo voltar Desce pro escuro aqui, ó Vem comigo Ó o cara aqui, ó o vagabundo aqui Peguei, vem embora, vem embora Vem pra cá, Akari, desce pra cá Você tá longe, Akari Cadê você? Volta, volta que você tá longe Espero Akari, galera Aqui é um time que... Opa, roxou fundo Ai, tomei uma nota Vem, vem que roxou fundo Filho, a Akari largou uma bomba lá, hein Ele avançou, Akari? Não, o Felipe me pegou Mas ele foi lá pra dentro de novo ou ele passou pra baixo? Tô assistindo você agora Eu tava dando tiro, acho que não deu Vem aqui a arma, irmãos Vai, vai, vai Aí derrumei, hein Caralho, velho, olha Derrubei, hein Tô esperando vocês, irmão Tô esperando vocês aqui, pode vir Como vocês? Eu morri Tá aqui, tá aqui de costas, vagabundo Ajuda aqui, irmãos Mete chumbo, mete chumbo Aê, porra Boa, boa, boa Boa, boa, boa Caralho Vamo lá, pessoal B3-2 agora e B5-2, todo mundo B3-2 e B5-2 B3-2 E B5-2 Depois Depois É pra comprar o colete agora Fecha tudo e B5-2 pra comprar o colete Vamo, vamo esperar os caras avançarem aqui Vamo junto depois, hein Opa, já peguei o passando lá, galera Vamo, ó Especialidade, o cara é sniper americano, rapaz Vamo junto agora, todo mundo pro fundo Vamo aí, aí mesmo que vocês estão Vamo embora Vou pegar uma flash por cima, hein Vai indo, vai indo, vai indo Vai indo Flash por cima, vamo embora Opa, já foi o primeiro Bora, 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 bora Sem medo Tô conseguindo até andar Tô conseguindo até andar Isso aí, passa junto Lá acima do barril lá, ó Boa, Akari Boa, Akari Boa, Akari Boa, Akari Boa, Akari Outro na base, Akari Pega na base Pula lá, Akari Vai pra cima dele Na direita Pegou o vagabundo Coça agora Pelo lugar que a gente veio Pelo fundo Pelo fundo Traz a gente, galera É nóis, é nóis Vamo embora, vamo embora Vamo embora Que isso, Akari Destruiu, velho Ó Que isso, velho Tá vendo a base aqui agora, moçada? Segura o W Eu tô com uma bomba na mão O que que eu faço? Vamo ruxar B agora Tudo pra esquerda Tá ruxando Não para Vamo embora Segue o bonde aí, Akari Isso, vai embora O meu não tá andando, cara Aqui, ó Você apertou Y, será? Alguma coisa? Não, não Pode ir Vamo embora Mais um por trás da parede Vamo embora Vamo ruxar B Akari, você tá no lugar errado, Akari Volta, pelo amor de Deus Pro lado esquerdo Volta pra cá Pra onde? Pro B Segue o B Segue o B Segue, tá escrito o B aí É o B? Tô indo buscar vocês, irmão 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 Tô indo buscar vocês Tô indo buscar vocês Tô indo buscar vocês Pra cá, cara Chega aí Vem, vem comigo Parceiro Ah não, é você, pô Desculpa Passou o cara aqui, cara Vamos pegar ele na faca, cara Puxa a faca Vem, vem Puxa a faca? Ah, já matei Não, vou pegar a faca por cá Vocês vão ganhar esse jogo Vem pra cá Competitivo Vamo entrar aqui Oh, Altar, Altar, passou ali Puta que pariu, galera Tá na mão de vocês agora, hein Puxa a faca Que pariu, galera Que folha Vamo, salva nóis, Federal Ô, eu tô pegando a mão Salva nóis Eu vou entrar no cantinho Eu vou meter bala Apareceu aqui a barra Não, Federal, vai atrás Ah, eu não Eu vou atrás dos caras Não sei nenhum dos caras tão Ô, Federal Próximo round Você tem que tentar buscar Assim que começar o round Compre uma arma Senão você vai muito mal armado Não dá pra matar ninguém com essa arma aí, cara Entendeu? Próximo round Você sai apertando B-4-2 Pra você comprar AK Fecha o menuzinho Aperta ESC E B-5-2 B-4-2 e B-5-2 Vai comprar a arma e o colete Beleza? Vai, Federal Vai atrás deles Sai fora Vai, Federal Sem medo, Federal Você é um terrorista Você é um terrorista É um rato, bicho O que tá acontecendo? Toda hora que eu vou matar Vejo um cara pelas minhas costas Me mata primeiro, cara? Pega essa arma no chão, Federal Olha lá Esse é negócio Como que pega? Passa por cima Vambora Mete chuma agora, irmão Olha Pra direita Pra direita Pra direita Não, aí não tem nada, Federal Acabou Acabou o tempo, Federal O jogo cansou Vai, vambora Vambora B-4-2 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 Fecha o menuzinho E B-5-2 É sair uma na cabeça Derruba o peão, hein? É leve, velho Ó, caralho Agora eu tô armado, hein, velho Vambora Vambora Aperta pro W aí Achou os inimigos Para e cê tá chumbo Com essa arma aí Procura atirar parado Se ficar atirando andando Não vai pegar nada Tem que parar o boneco Entendi Vocês vão muito rápido, velho Eu tô gordo Entra, Fê Entra, Fê Vambora Mais um aqui Boa, Fê Mais um vinho na porta, hein? Vou esmocar a porta Ó, eles vão entrar buraco Ó, lá pelo buraco Que não tem nada na parede lá, ó Ah, filha da puta Boa, tá bom Buraco, boa É isso Tô plantando a bomba aí, ó Se liga no plant aí, Acari Ó o plant colando Fica assim com ele, Rafael Ó, Acari Ó o plant colando aí Ó o plant aí, cara Tô plantando a C4 Agora é só esperar, ó Tá vendo? É, eu caí Vamo, Cauê Tamo aqui, Tamo aqui Tamo aqui Tamo aqui É Vamo, Cauê Tô com vocês aí, ó É isso aí Vamo pra cima aí Vamo pra cima aí Tem ninguém aqui Ele foi guardar a arma O que acontece O que acontece às vezes Os caras com a arma Ó, base CT Tá na base aí Por fora mesmo, Cauê Aí ele não tá não Tá vindo, tá vindo Tá vindo Porta, porta, porta Senta chuva, Cauê É isso, moleque Boa, Cauê Boa, Cauê Porra É isso aí B4-2 e B5-2 Isso, de novo B5-2 agora B4-2 e B5-2 B4-2 e B5-2 B5-2 Isso Fecha o menuzinho e B5-2 depois Agora tem uma bomba, é isso? Só se você comprou Pode ser, dá pra comprar bomba também Talvez tenha apertado a bomba Ó, tem três jogadores deles pro B agora Galera Dois agora que já matei um Dois pro B ainda e dois pro A Eu já tô entrando pro A aqui Peguei mais um no A Mas eu tô morto agora, mocharaca Ah, filho da puta, cara O cara é rápido pra caralho Pô, ele apareceu numa frestinha ali Eu dei um tiro e já me matou Peguei mais um nas costas Vamos voar, hein Moçara, tem mais... Tá pra trás Caralho, essa sua arma é enjoada, hein Mais um aqui no meio Cê tá plantando a bomba no B aí, ô Federal, meu parceiro Federal, volta, Federal Segue eu, segue eu, Federal Vem comigo Segue eu, Federal Vem comigo aqui Olha pra frente, Federal Para de olhar pro chão Cê não tá caçando rapo, não Aperta 5 aqui agora onde eu tô, Federal E segura o clique, ó Vem pra cá, ó Onde eu tô aqui, ó Direita, direita, Federal Isso, segue ali Aperta o 5 Aperta o 5 Aperta o 5 e segura Segura o mouse apertado agora E se esconde Se esconde depois, irmão Se esconde depois Aê, tá escondido, sai Isso, cadê Agora que eles vão vir, hein 40 segundos pros meninos vêm Minimiza isso aí, mano Minimiza isso aí Minimiza isso aí Não, velho Aperta o 5 Por que? Se chama os caras Isso? Que que acontece quando você aperta o 5? O 5 era pra armar a bomba C4 E a bomba você arma Pra ganhar o round, entendeu? Aí eu verdei Pega isso O que que é isso? Puta merda Era hora de eu brilhar, cara Em plena rede nacional Macilei, galera Não, não Foi bonito Foi mal Foi mal Desesperei aqui, cara Ó, o cara tem que defusar Talvez não dê tempo, hein Ó lá Puta merda O cara ganha as 47 do segundo Compre outra arma Compre outra arma Agora que é mais fácil B3-4, galera Essa é o terror dos newbars B3-4 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 Só isso? Mete o coletão, né Pra segurar mais trancos B5-2 Ó, essa aí, cara Pode segurar o dedo E correr Essa aí não tem problema Essa aí não atrapalha Pode segurar o dedão aí pra cima do cara Pessoal, vocês estão saindo mais rápido da base já Tá, já tá melhorando Opa, da lupê no meio Ah, filha da puta de novo Bom, tem um da lupê na sua frente aí, Cauê Não Tá doido na cabeça, cara Espaço, pra você pular é espaço Cê tá doido na cabeça, cara É isso, Cauê, é isso Mais um pro B aí, Cauê Fica esperto Eu tô perdendo é pra... 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 Ahhhh Ó, o muro acabou de matar o federal, velho Tropecei no muro aqui, cai de cabeça, mano Vai, Fidelio, você tá no jogo, mano O bicho tá... Ele tá vivo andando com a cara na parede, mano Matou nada Eles te destruíram, velho B3, 4, 4... É isso, padre? Morreu Eu achei desertão Ô, Cauê Quem vai dropar uma arma pra mim aí? Quem vai ser o banco? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Valeu, irmão, vambora Deixa eu te pulo Cê 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 pulo Vamo concentrar aqui galera, que tamo perdendo o jogo agora, vou esperar um cara rushar aqui primeiro Se esconde e espera os cara vim, vai Daqui a pouco vai rushar os cara que nem louco, que isso? Vamo esperar, vamo fazer uma... Vamo na surdina aqui ó Eu acho que esse que é bom, porque eu vou pegar ninguém Pum, ta dando IP de novo Ta dando IP por ai Akari, você e deus agora irmão Ta passando, passou ai Akari Você deu o baile nele irmão, vai embora Se eu subir nesse altar ele consegue plantar a bomba depois Subindo na mureta ali Em cima de você tem um, vai cair atrás de você Akari Direita ou esquerda? Atrás de você ele vai cair eu acho Atrás, atrás, atrás Puta merda Valeu, valeu, valeu Oh Faz o seguinte ai, dá uma mão pra mim ai Federal B4-2 e aperta o G irmão B4-2? Isso, aperta o G que é pra dropar pra mim aqui essa arma que eu vou tentar fazer alguma coisa Tá bom, só que... G aperta o G Aperta o G ai, aperta o G Aperta o G Aperta o G e o G Aperta o G primeiro se não sai do mesmo Ae, valeu Vambora agora, vamos pegar os meninos Segue eu moçada, segue eu, vem comigo Pera eu jogar uma smoke aqui ó Vou jogar uma smoke aqui antes Puxou o cara ou não? Mas não é possível Bora, 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 vem comigo moçada Vambora Tem um cara ali pro escuro Ó, um barando aqui com a gente Peguei um Vou jogar uma flash a gente vai, hein Vambora Rampa um e um base Volta, 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 tem dois aqui já, volta, volta Volta, volta Vai voltando moçada Mais um com o seu meio, peguei os dois Volta, volta, pula pro B, vamo pro B Pula pra cá moçada, vem Vem plantar a bomba lá e esconde lá Vocês vão muito rápido A escala tem que ir subindo? Como é que sobe o cara? Só apertar o W mesmo Pera espaço Cada um olha uma coisa agora Descomporta Planta, segura o 5 agora e clica o Akari Segura o que? O 5 e planta a bomba Isso Ó, olha nossas costas aí Tá bom já Federal Tá bom aí, olha nossas costas Volta pro escuro lá onde você tava Lá pro túnel Isso, olha o túnel pra nós lá Escolhe a porta ou o buraco agora e olha um deles Akari Porta 1 Tchau 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 Tchau, tchau É isso moçada, vamo embora, acredita na vitória Tchau 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 Quer que jogue Smov em lugar, Gabriel? Não, precisa não. O cara meio. Vamos fundo, pessoal. Pra direita aqui, todo mundo. Todo mundo junto pra cá. Chega aí. Aí mesmo. Vou bangar pra você por cima, Fê. Vai indo embora lá. Banguei. Ô, Federal, pode olhar nas suas costas já, Federal, depois, tá? Tem um cara ali mirando de alto, acho. Travado nele. Peguei, peguei. Vamos embora, vamos embora. Vamos, fô. Peguei mais cima. Joga Smov agora, se tiver aí, galera. Se comprou Smov, joga aí, ó. Joga o quê? Grada de fumaça, se tiver. Foi, nem sei fazer isso. É, vocês estão sem. Vamos embora, então. Só andando. Joguei a bomba pra alguém aí. Varanda, varanda. Tem um pulando. Peguei pulando. Vai comer na Smov, um. Comeu na Smov, comu na Smov, comu na Smov, comu na Fumaça. Boa. Você tá com a bomba, Kari? Planta aí atrás, escondido na caixa. Ali pra trás, que não você tava. Mais pra trás ainda. Onde você subiu na rampinha ali. Vai esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda. Aí. Dentro daquelas caixas ali, tá vendo? Essas caixas no meio aí. Isso. Esse é o alvo. Vai pra direita. Essas caixas que você tá mirando agora aí. Isso. Cola perto dela e planta. Cola perto dela, encosta nela. W, W. Isso. Fechou? Só segurar agora. Boa. Garante, Mossara. Os caras tão pegando, hein, galera. Os caras tão pegando o jeito. Vamos ver ganhar esse jogo ainda. Deu pra decorar um pouquinho do mapa já ou tá difícil ainda? Deu, deu um pouquinho. Esse é o bomb site A. O outro lá que a gente tá olhando a porta, o buraco, é o B. Tá, tá vivo. Posso ir aqui ou não? Pode, pode. Essa aí é a varanda. Também dá acesso ao bomb site A. Tá conseguindo identificar onde é a nossa base, hein, Akari? Eu tô no peito deles, é isso? A nossa base é lá pra esquerda, não sei se você tá vendo aí. Sim, tá ligado. Ó, fica longe da bomba agora. Não consigo achar ninguém. Fica longe da bomba. É que o cara tá guardando, né? Ele foi guardar a arma dele no próximo round. Esse cara tem a marca do que eu consigo ver. Ó, o Pablo explodiu, acabou o round. O cara se escondeu. Já deu, deu nóis. Ó, pode ir com ela, pode ir com ela. Akari, você tá com um respawn legal. Você nasceu num lugar privilegiado. Nós vamos puxar. Puxa a faca, aperta o 3 aí, Akari. Eu tô com ela, ele falou. Aperta o 3. O, pistola, vai embora. Isso, vai embora. Pula esse lugar. Quando você tá com a faca na mão, você vai bem mais rápido. Você vai mais rápido, entendeu? Isso, é. Pula aqui, ó. Pula aqui, vambora. Pra esquerda, depois que a gente entrar no túnel aí. Quando você chegar na boca do túnel, você puxa cá. Aperta o 1. Só um só aqui, hein. Vambora, puxa a arma agora. Vambora, vambora. Mais um não-tara agora. Boa, boa, bom. Vamos lá no bomba. Peguei, peguei. Peguei. Vamos descer no meio aqui agora. Vamos, Felipe. Pega eles, Felipe. Compõe aqui, vem, Fê. Vamos, vamos, vamos. Compõe a meio aqui, Fê. Vai ter um aqui. Pode ir vindo, vem. Vou pegar uma por cima aqui, a gente vai passar a varanda. Tem de corpo morto, tem brigadeiro. Não matei ninguém. Pode ir vindo. Vai subindo, vai subindo. Vem, Fê. Ó, granada de fogo pra tirar o cara ali de trás. Vai plantar lá, Fê. Caralho, irada, né, cara? Pode plantar. Você vê a tela dos caras jogando, como é outro negócio? É, outra pegada, né? Federal? Ficou criado pelo Cauê. Ficou criado pelo Cauê, tá lá. É só você e o Fallen agora. Eu e o Fallen? Cadê os caras jogando? Eu tenho que ajudar ele lá. Cadê os caras jogando? Nossa. Matou um cara agora? Acabou? Vou apertar aqui que não vai existir. É, pode ser. Essa é boa de perto. Pode ser. Essa é boa de perto. Posso estar ganhando um buraco aqui, galera. Vamos jogar as coisas aqui e voltar, beleza? Vamos voltando todo mundo, voltando todo mundo. Vai. Voltando. Lá pro B, lá. Base terra. Vamos pra base primeiro onde a gente nasceu e pro B agora. Pode ter qualquer safado aí, qualquer lugar, né? Vamos embora. Isso aí. Vamos entrando junto aí. Já aprendemos a andar pelo menos, hein? Já tá melhor. Vamos embora, vamos entrar B. Ô, legal vacilão, vacilão, vacilão. Vamos embora. Boa, 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 dentro do bombe. Pode entrar, pode entrar, para não. Tô feito só tem um. Mais um bombe ainda. Mais um bombe ainda. Tá no bombe ainda, vamos embora. Boa, federal. Tá no bombe ainda, vacilão. Boa, federal. Tá no bombe ainda, vacilão. Só a direita, federal. Direita, 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 direita. Não, não, não. Pra trás, pra trás. Calma, calma, federal. Aperta o R primeiro e vai pra cima deles. Tem 20 segundos, irmão. Aí, vai pra cima. Aí, tirando. Tá escondido nas caixas. Puta que pariu, federal. Matou um, federal. Bola, matou um, federal. Não sei isso. Ô, federal, você pegou o esquema. Você fez a função de olhar as costas. É isso aí. Nós vamos os quatro juntos e você marca as costas. Tá valendo. É o que eu tô percebendo. Vamos lá de novo, então. Nós quatro pra cá e o federal marca as costas. Vem chegar junto, federal. É isso aí. Você tem que segurar e deixar os caras passarem na sua mira. Eu podia ter ido com o Cauê ou com o Fallen. Eu fui com o Fallen. Passou, passou. Pegou, pegou. Lado esquerdo, lado esquerdo. Lado esquerdo, né, moçada. Meu tiro faz menos efeito por terra. Boa, boa. Marca as costas, federal. Pode olhar as costas, federal. Não tem problema. Isso. Coloca a mira aí, posiciona e espera vir. Ó, tem um cara ali, ó. Um escuro. Me mataram aqui. Cauê vai matar. Ó o buraco, Cauê. Escuro eu achei. Pegou o buraco. Aí. Boa, Felipe. Que isso? Um, dois, Cauê. Porta eu acho e feio. Onde? Porta eu acho. Ou escuro. Porra, fala aí. Você falou que você ia ensinar seu irmão a jogar, cara. Caralho. Trai seu, Fe. Puta! Quase sem mira, rapaz. Iaia ser bonito, hein. Ajudiação, rapaz. Boa, Fe. Vai ganhar rápido tempo, tem defuse. Tem defuse. O cara comprou um defuse que faz ele defusar a bomba mais rápido. Defuse em 5. E tá de tempo. Não tinha perdido. Olha, escolha a arma de vocês aí, compra o colete e vambora, galera. Qual que eu... Quais são as letras que eu clico aqui? Qual que é, ó. Aperta B34, B42, tudo é armamento. Aperta B e escolhe uma arma aí. Pra que te fizer mais o seu jeito, entendeu? Mais o seu estilo. Tem uma rampa aí, Pedral, com 150 balas, mano. Se quiser pegar ela... Ah, eu me li errado, velho. Aliás... Ah, nem sei. Foi errado. Oh, tem um no meio. Oh, tá aí derrubado. A sua esquerda aí, a cara. É, puxou fundo, puxou fundo. O que é isso? O tiro passou pela parede? Não, não. O cara passou na sua foto. Olha o Cauê! Vamos, Cauê. Falta só 3, Cauê. Pá, filha da puta! Oh! O que é isso? Dropa duas AK aí, ô, Federal. B42 e o G de novo. Último round. Gaste seu dinheiro que você tá cheio de dinheiro, cara. B42 e manda o G aí. Pode jogar pra mais uma ainda. Sem dinheiro pra duas. Até três, se duvidar. Tá disputado, moçada. Tá 8x6, hein. Vamos fazer mais um. Oh, fala aí. O tiro pode passar pela porta ali, é isso? Pode, mas muito pouco. O cara te matou de costas, na verdade. Ele puxou lá pro fundo. O que que tá acontecendo? Os caras tão avançando. Eles sabem que a gente não tá olhando tudo. Eles tão avançando, entendeu? Tem que punir o avanço. Ó, o varã tá continuando. Boa, Cauê. É isso. Vamos marcar o fundo agora aqui. Cinco contra três já, moçada. Tamo na vantagem. Vamos entrar nesse meio junto aí? Vem. Vamos entrar meio. Vamos entrar. Vambora, vambora. Passa meio pro B. Vambora. 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 Mais um B ainda, tá? Tem mais um pro B. Deixa ele ceguinho, ceguinho. Ceguinho, ceguinho. Já era, né? Já era. Mota só mais um agora. Ah, solta um filho da puta. Ele tá sem... Tá meio, tá meio ali, ó. Vai entrar. Faz buraco, buraco. Meio, meio. Meio, meio. Porta. Tá atravessando aí jogo, hein. Entrou porta, entrou porta. Ai, meu Deus, vai. Vai que é tua, Cauê. Só tenho Cauê agora? Capricha, Cauê. Decisivo, Cauê. Lida, moleque. Agora eu senti, senti. Boa. Ó, o negócio é o seguinte agora, ó. O problema da gente tá de policial agora, é que eles podem ir buscar o objetivo, entendeu? A gente tem que dividir o time. Tem que ir dois pra um lado, três pro outro. Agora é a treta. Agora é a treta, ó. Vamo fazer o seguinte, então, ó, Carly, ó. Você vai sempre pro fundo. Vira a esquerda e a direita, Carly. Beleza? Sempre pro fundo, você. Eu preciso comprar alguma coisa ou não? Colete 1. B51. Vai colete 1. Pra aguentar mais tiro. Eles vão provavelmente ir todo mundo junto num lugar agora. Esse que é o problema. Só um negócio, nós viramos polícia agora? Agora são polícia, tá? Pô, mas a arma é essa pistolinha só? Mais dois no meio, moçada. Eu vou pra onde, então? Tem dois na frente da porta, Carly. Tenta pegar os caras. Acompanha o Felipe aí, ó. Ó. Mais um lá na poste, ó. Um fundo e um poste. Vai esquerda, Fer. Vai esquerda, Fer. Tem uma ideia se eu tô mandando bem? Os dois estão lá no bobsitear. Eles foram pro fundo, pro A. Acompanha o Felipe aí, Carly. Talvez descendo pro B. Escutei o tiro lá pro B, viu? Não, aí mesmo. Pegou. Pegou. Ah, já são. Boa, velho. Pega, pega, pega. Puta. Valeu, 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 valeu. Ó, agora eu vou ficar sem comprar nada pra juntar uma grana, beleza? Comprar nada agora. Pega só uma pistolinha. B1-3 só agora. Só uma pistolinha com um pouquinho melhor. Só pra gastar um dinheirinho pequeno. Vamos guardar um pouco de grana pra depois. Vai tudo junto, como é que faz? Ah, vamo aí, vamo aí, Fer. Eu vou com você ali, é isso? Esquece a estratégia, vamo no feeling. Boa, vamo com você, Fer. Mais dois B. Pegaram o A ali, né? Acho que eles vão voltar, hein? Vamo voltar, vamo voltar. Pão voltando pro outro lado já, galera. Vira que a gente tá aqui. Entrou bem, entrou bem aí, ó. Estou na porta. Ó, os caras vêm subindo aí, hein? Filha da puta, cara. Vêm subindo a rampa. Ó, mas os moleques são bons, não são bons? São homenzinhos, sim. Os moleques são bons, moleques são bons, louco. Não são tão iniciantes, não. Ó, de novo, hein? Vamo fazer de novo um round sem comprar nada. Próximo round não vai por nada, hein? Combate. Vai, Federa. A nossa toma onde? Federa, cê quer ser o banco, Federa? Cê quer me dropar uma arma? Jogar seu o quê? Quer ser o banco? Cê quer jogar de banco imobiliário, Federa? Fazer o empréstimo. Pode, vai falando, eu vou comprando as armas aí. Ó, lá pro A de novo, galera. Cê quer ver como tá legal. Be clear. É, André? Entendei, né? Tem uma metrana, um negócio, um negócio só com esse piscolinho, hein? É. É uma roubada. É que elas são sem dinheiro, né? Nossa, mete bala nos meus amigos. Esqueci que agora a gente é a polícia. Deve ser um DTK. Eu vou perder a parada. A para frada é legal mesmo. Vambora, vambora. Valeu, valeu, Fê. Os caras estão indo na cara, não. Os caras estão treinados, viu? Pô, cara, vi ali até umas smokes que os caras fizeram ali, umas gols profissos, ó. Jogaram pra ganhar nada de fumaça em cima da caixa aqui, que é uma visão. Caralho, é difícil. Cara, mas quando você é policial, você só tem essas arminhas de bunda aqui? Não, B-4-2 agora. Pega aí, vai. B-4-2, depois B-5-2. Pra comprar o colete de novo, que é o B-5-2. Caralho, 11x7, hein? Vamos, Cauê, porra. Vamos lá, vamos, time. Vamos, time. Que aí, eu tô pegando aquele fundo sozinho ali, bicho. Vou te ajudar lá, Cauê. Vou te ajudar agora, Cauê. Vou com você, Cauê. Cadê você? Vai de costas, Cauê. Vou jogar uma flecha pra você. Vai perto lá. Vai de costas na parede aí. Vou jogar, prepara. Cola, cola perto. Vamos embora. O Federal tá me parado ali. Nada. O Federal parece uma velha, cara. Boa, Cauê. Mas tem arma, mas tem arma. É nóis, rapaz. Agora, agora tem arma, mano. Já seguramos o fundo, hein? Tá no meio, hein? Varandão, varandão na boca. Outro caminho pro ar aqui, galera. Tá entrando outro caminho pro ar aqui. Voltou do ar. Quem é esse cara aqui? Eu tô seguindo o Cauê aí. Só aí, irmão. Tive que meter no verdinho. É, eu já vi que eu meti bala errado. Boa. C4B, hein? Tamo junto, tamo junto, pessoal. Cheguei na cobertura. Tá muito estranha a sensibilidade lá, pessoal. C4B com a gente do B, pessoal. Só rodar ela agora. Ali embaixo, ali embaixo da escada, ó. Acabou de descer escuro baixo. Foi pro meio. Escuro baixo ainda. É isso, moçada. É isso. Vambora, vambora. Vamo que dá, hein? Boa, deu nice. Cauê. Eu soltei um tiro, cara. Cauê, vamo fazer o mesmo esquema, Cauê. Você chega ali perto, mas pode ficar mais perto lá. Você ficou muito pra trás. Aí eu vou jogar a Flash, você aparece e tenta matar os caras, morro? Você joga, era profissional, hein? Profissional essa. Ó lá. Vai pra direita você com ele aí, ô, Fedral. Com o Felipe. Com o quê? Pra direita com o Felipe aí, pro website B. Pra direita. Isso. Baira de costas lá. Isso. Vou jogar a Flash agora. Bora, bora. Vai lá. Mais uma. Presta, pressa, cara. Vamos embora. Passou, passou pra zoa aí, cara. Peguei, peguei mais uma, cara. Peguei também. Tem mais ou não? Viu, Felipe. Bora. Furo, 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 Felipe. Vai aparecer lá no fundo. Segue ele, Federal. Vai junto com ele. Da vida. Mais um. Ele só tem um, né? Só um, só um. Dois contra um. Um deles, um nosso. Um deles. Dois nossos. Você e o Felipe. E os caras no chat estão xingando muito nós ou não? Isso, eu parei de ler. Agora é concentração total. Oh, foi boa jogada. Vocês ajudaram bem ali. Fedeira ter morrido. Tem nas costas mesmo. É isso aí, Federa. Federa, você tá em campo aberto aí. Desce mais, desce mais. O Federal tá querendo descobrir algum cara. Carrega arma, Fê. Carrega arma, Fê. Ele deve ter escondido. Ele tá moqueado em algum lugar. Não, ele não pode moquear porque ele é terrorista. Ele vai ter que plantar bomba ou aí ou lá no outro, né? Ou ele vai aí no outro, não tem o que ele fazer. Oh, começa pro outro já, Federal. Comece a seguir o Felipe. Vai pro outro bombe, já que ele não tá aí, não. Ele acionou a bomba, é isso? Isso. Pula aí, Federal. Aperta o espaço aí e pula nessa base aí, ó. Nesse vão. Não, ele tá correndo aí. Vai correndo e pula. Espaço. Isso, pula. Aê. Pra direita agora e vai reta. Isso, segue o Felipe lá. Segue o seu amigo lá na frente lá. Pera aí, Fê. Pera aí, Fê. Tá chegando. Vai controlando a mira, Federal. Deixa a mira pra lá. Deixa a mira lá. Tá pra esquerda, rapaz, hein? Entra pra esquerda ele. Tá pro escuro. Lá no túnel ele tá, Federal. Lá no túnel. Pode defusar, Fê. Você tem que defusar, Fê. Tá do tempo. Vamos defusar. Tá lá, tá lá. Apareceu agora. Vai aparecer aí, Federal. Mete chupo, Federal. Mete chupo. Não, não. Desce. Desce a mira. Aê, Federal. Aê, Federal. Chupa aí, cara. Não dá pra ganhar. Mas o cara ganhado. Enquanto você tá comemorando, a bomba explodiu, nós perdemos. O que você tinha que ter feito, Federal? Não, você tinha que ter dado mais uns passinhos pro lado, pra dar cobertura pro seu amigo. Porque você deixou ele matar o amigo, entendeu? Faltou um passinho, passou um passinho do Romano pra direita. Mas pegou. Pegou a morte que tá valendo, velho. Pegou a fronteira. Esse P-42 é uma... Uma neganha que não existe. Ah, me pegou. Tem uma arma no meio, se quiser. Puta vida. Caralho, os caras são muito liseiros, velho. Ah, tá? Ah, tá. Fundo vindo, fundo. Dois fundos, Fê. Vai passar daqui a pouquinho. Cinco segundos. E outro varanda. Boa, dois fundos agora, Fê. Aê, Fê. Passando bomba. C4 ficou com você. Caralho, os caras têm umas armas enjoadas, hein? Vamos, Felipe. Essa é pra você mostrar que é da família, rapaz. A gente varando uma aí. Vamos, Felipe. Salva o mundo, porra. Sem medo, Fêzão. Você é da família e zoar, rapaz. É isso? Mais um vindo aí, hein? Vamos, Felipe. Pode ser que ele tá na volta meio também, Fê. Ei, Felipe. Nossa senhora, que jogada. Que jogada, moleque. Puxou o sangue, cara. A família é muito unida. Vamos lá, arma aqui, Fê. Jogou aí, Fê. Caraca, moleque. Um X3, cara. Que orgulho, cara. Tá falando no microfone, Felipe? Pagabundo. Tá nervoso? Boa, Felipe. Parabéns, gente. Não é ele jogando, é amigo dele, caralho. Tem que estar aqui pra descer, né? Não, é não. Entrou no B. Boa. Um, batei o cara. Boa. Muito bom, muito bom, Cidrão. Muito bom, Cidrão. Batei mais um. Opa, escuro baixo, hein? Tem varanda, não peguei. Tem um escuro baixo aí, meus parceiros. Fica aí, Akari. Fica aí, Akari. Tem um vindo aí, Akari. Pela sua esquerda. É ali mesmo. Viu, mano. Viu. Vai pra trás, Akari. Volta um pouquinho, volta um pouquinho. Se esconde até da parede aí. Volta um pouquinho. Pode voltar. Aperta o S aí. Volta tudo. Isso. Fundo aqui comigo. Ó, imagina. Pera aí. Foi mal, Akari. Até atrapalhei. Tem um escuro talvez entrando, hein? Caralho, mas os caras são muito rápidos, velho. Passou, passou porta abaixo, viu? Passou porta. Boa. Boa, Felipe. Esse aí tá lá pra base terror agora. Pode ver que vem escuro ou vem a meio aí. Quando você mata o cara, às vezes você é proibido de ficar defunto de pé, cara. Porque você acha que é o cara. E o outro fica matando, né? Assusta, né? Vamos, Cauê. Tamo aqui, tamo aqui. Ô, Felipe. É você e teu amigo jogando, hein, cara? Tô achando que você tá me enganando, cara. Passou fundo. Olha o bomb. Ali, ó. Tá plantando já por aí, Cauê. Só tem um. Tá aí em cima. Tô com a passaga pra correr rápido. É isso aí, né? Pegou, Cauê? Cuidado com o fogo, rapaz. Aí, não queima. Aqui, não queima. Pra nossa sorte, não queima. Senão, era morte. Olha, eu tô achando que o meu irmão pediu pra um amigo dele jogar lá, viu, cara? Quer falar? Não, cara. Do nada, rapaz. Ô, Fê. Tá me enganando, né, rapaz? Olha lá, ele falando. Fala aí, fala aí. Não, não. Tira no banheiro lá. Tira no... É, joga bem aí, seu brother, hein, Fê. Tá contratado pra esse cá, viu, Fê. Como é que é o nome do teu parceiro? Eu já dei, tá bom. Tá contratado, mano. Tá contratado. Fica carregando, rapaz. Vamos aí. Vou dar uma dica pro seu irmão aqui pra ele jogar pro Facebook. Puta, eu não tenho dinheiro mais pra arma, cara. Acabou o dinheiro? Pega minha arma, ó. Joguei uma arma aí, ó. Ó, não fica aparecendo no meio, hein. Não aparece na porta, vai morrer. Pô, meu cara. Só passa por cima. Passa por cima que você pega. Não, não é assim, não. Passa por cima, eu. Não fica aparecendo aí, não, cara. Tem o WP dos caras. Ó, aí, ó. Pode passar um pouco. Fica atrás da porta, cara. Deixa vir, ó. Encoste atrás da porta, deixa vir, mano. Encoste atrás da porta, se esconde. Ó, tem entrou no varanda. Ó, varanda. Varanda já entrou, moçada. Talvez mais um. Tem mais um varanda. Entrou, varanda. Tá no bomb já. Sua, né? Uh, tá aí quebrado. Ai, caralho. Não consigo subir ali, não. Acompanha ele, cara. Vamos embora. Presta por cima, molotov bom e vamos embora. Caralho, mas eu fico cego com essas pôs. É uma merda, hein. Ah. Valeu, valeu, valeu. Ô, Cauê. Confia no parceiro aqui, foi. Manda uma WP pro parceiro aqui. Vamos ver se eu resolvo esse negócio. Vai. Já abre, então. Vai. T4-5 aqui pro jogo. Cadê, cadê? Cadê? Vamos ver, vamos ver se eu tô fazendo alguma coisa. Pá, aperta a G aí, ô, federal. Aperta a G, federal. Boa. Boa. Vem pro fundo comigo aqui. Tão vindo fundo, hein. Vou pegar o primeiro vindo. Tão vindo aqui, ó. Alguém olha a varanda pra nós aí? Tô olhando, tô olhando, tô olhando. Mas tô, 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 tô de uso aqui. Vou smoke up pra você a varanda. Vou procurar o jogo. Tem varanda deles. Ah. Onde foi, onde foi, onde foi? Foi fundo? Não sei, ele foi. Foi saindo da base à esquerda, ele matou. Show, show, show. Maranda tem ainda. O Pauline tá de faca? Não, tô de WP. Ele corre de faca pra correr mais rápido. Coi, três varanda. Pum, dá três varanda, galera. Aí, 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 aí. Mais dois. Foi mal, Cauê. Falei na missão, irmão. Não, que isso. Falei na missão. Ai, porra. Negócio seguinte, galera. Vamos jogar pro empate ou vamos jogar pra vitória agora? Pra vitória, saiu? Pra vitória. Tá bom, com o Prime, pai. Empate é o caramba, né? Ó, o Akari. Tenta rushar pelo B lá, aquele túnel que você viu lá na direita lá. Eu vou puxar por baixo, você puxa por cima. Lá pra direita. Peraí. Tenta aí correndo rapidão lá. Lança bem aqui, tá no B aí, que eu vou puxar aqui no meio. Eu não tenho dinheiro pra comprar arma nenhuma? Ah, tá meio pobre agora. Ó, o escuro tá... Fundo! O resto tá pro A, galera. Vou agar duas aí. Vai entrar fundo, moçada. Vai pro A. Passou bomba já, moçada. Eu tava xinguindo alguém quando eu fui ver o Federal. Não, amigo, eu me fuso. Parando. Parando, cara, galera. Parando aí, eu tô defusando. Me dá cobertura, pessoal. Ele tá vindo me pegar defusando a bomba. Nossa. Toma. Tamo vivo, hein? Pega, pega. Vamos pra vitória, moçada. Tamo vivo. Vai cobrir lá, cara. Onde você tá, mano? Onde é que eu devo ir? Aí, ó. Cara, relaxa. Fica tranquilo. Eu falo que ele matou os cinco e desarmou a bomba. Relaxa. Pessoal, você tem que entender o seguinte, ó. Tenta aí em uma das saídas, se esconde, deixa vir. Tô de policial agora, entendeu? Se esconde num lugar bem posicionado e deixa vir. Tá. Traz da porta aqui do meio. Lá no B escondido. Vou bagar fundo pra você lá de novo. Calma aí. Oi? Fundo lá? Fazer a flash pra você lá. Calma lá. Tá bom. Calma lá. Pai de costas. Joguei. O que é mais bom que é pra você também? O que é mais bom? Vou bagar uma B. Boa. Ah, cara. Cuidado, cuidado. Você tá atrás de mim. Você tá me trampando. Tem mais B? Não veio. Outro meio, peguei. Varanda, varanda entrando, pessoal. Vou pegar varanda. Onde você vai, Calê? Fogu, eu vou. É isso. Vamos, gente. Peguei os quatro. Vamos embora. Falta os quatro. Falta os quatro. Vamos embora. Caralho. O que o Fallen tá fazendo com os caras, mano? Olha aí. Vamos embora. Desaqueceu. Togou no Breu. Põe de novo a flash lá, Calê. Vamos lá. Se esconde atrás da porta do meio, Calê. Se esconde atrás da porta do meio, que é negócio. Tem uma porta na esquerda ali do meio. Reto aqui. Aonde? A esquerda tem uma porta. Na sua esquerda do meio tem uma porta. Lá pra trás ali. Onde tá o... Federal. Banguei, banguei. Federal ou ninguém? Rapaz, eu... Já uma smoke aí. Aonde que eu fico? Vai ser B agora. Vamos pro B lá, cara. Vai ser pro B essa aqui. Que eu tô sentindo. Me acompanha aqui, velho. Boa. Não vi o último aí. Costa nossa. Porta, porta, Calê. Boa. Vamos, garoto. De nada do Fê aí, ô. Parceiro do Fê. Que isso, hein? Tá mal na B lá, mano. Tá nervoso. Alguém tá difícil. Pega a WP aqui. Não, eu vou com ela então. Vou jogar pra você a flash de novo lá, Calê. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa. O cara veio no ataque. Faltam três, Moçara. Vamos virar, hein? Se quer esse aqui, empata. Peguei. Empatar aí. Peguei. Peraí, se esse cara perder pra nós, comigo e com o Federal, é porque eles tão... Vamos voltar, eu acho, hein? Tem alguém olhando no meio? Tô olhando no meio aqui também, ó. Pra você. Agora ela tem um. Pode estar treinando varanda, hein? Ah! C4 aqui na varanda, entrou, galera. Tem mais aqui. Vamos, senhores! Mais um for bomb, eu acho. For bomb. Olha o fundo, olha o fundo pra gente aqui, Vidral. Olha nas suas costas. Tá bom. As costas subir. Avança lá, pegar a informação. Varanda, 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 voltando. Voltando pro fundo. Caiu o meio. Meio, central eu pego. Aqui. Boa, Calê. Vamos, garoto. Boa, Moçara. Então, empatamos, galera. Empatamos, acredita se quiser, cara. 14 e 14. Vamos, galera. Vamos, galera. Quer que eu jogue alguma arma fora? Pergunta aí. Não, não. Todo mundo com grana agora. Fica tranquilo. Capricha no B, lá, parceiro do Fê. Capricha no B, irmão. O que eu faço melhor é cobrir as costas agora. Já é uma função. Vai jogar escuro. Quem ganhar é esse ganha, né? Fundo, é fundo, vem. Deve ser rush de fundo. Vi três. Eu matei o cara. Gente, eu matei o urro de novo. Fui eu, fui eu, federal. Calma, fui eu. Eu meti bala também. Tá certo. Cadê vocês, pô? E aí, passou bom, galera. Vacilei. Lá no ar. Merda, merda, galera. Olha aqui. Faltou a flashzinha pro Cauê lá no fundo, ó. Vamos buscar o empate, rapaz, cara. Vamos buscar o empate, beleza? Vamos buscar o empate, hein? Tem prorrogação se buscar o empate. Vamos embora. Cauê, tô contigo lá, mesmo esquema, beleza? Bora, bora. Vou te dar uma arma aqui, parceiro do Fê. Valeu, valeu. Valeu, irmão. Vamos lá, vamos lá. Os caras jogam a arma. Vai perto que eu vou pagar pra você, Cauê. Rapaz, é. Aveluga aqui, cara. Ok. Tem B, Alp B, Alp Mirado B. Fechário pra entrar. Olha pra trás, ó, criado pelo Cauê. Fico olhando na smoke, vê se eles passam. Peguei um na B. Boa, véia. Vigia aí, véia. Fica aí mesmo. Meio clear. Fica aí, dois meios. Varanda entrou? Era varanda, era varanda. Ah, caralho. Caralho, o cara entrou varanda, pegou. Deixa eu passar aqui, ó. Vambora, três contra dois. Vamos ver, né? O último a gente não viu ainda. Dois ou três? O último a gente não viu ainda. 3x1, bora. Vou colher umas coisas. Esmolcou fome pra passar a punha. Tá, vou pegar. Boa. Vamos ver. Prorrogação, galera. Vamos lá. Prorrogação. Ah, é. Agora seu irmão vai voltar, hein, Fale. Agora eu quero ver. Voltou? Vambora, Fê. Vai voltar, vai voltar, Fê. Fê, vem aqui. Pessoal, deu pra pegar a manha aí, ó. Deu pra pegar a manha? Ficou o seguinte, ó. Cauê tá jogando no fundo, beleza? Aí eu tô na varanda. Vai jogar o Federal junto com o Felipe lá no Bombe Site B. Lá naquela porta lá da frente, lá Federal. Entra lá, segura aquela entrada. Ô, Akari, você se esconde atrás da porta do meio aqui, Akari. Eu vou onde? Aqui na nossa direita, aqui, ó. Saindo da base, tem uma porta no meio. Fica atrás dela e pega entrando. A porta no meio. Entendeu? É, se alguém entrar, você pega. É, só se esconde atrás dela. Aqui mesmo? Muita coisa fundo, mas não entrou. Peguei um fundo, só ele por enquanto. Vou desblocar pra você aqui, Cauê. Talvez tenha varanda. Tá. Cala, cala. Ai, caralho. Eu não sei matar o cara. Entrou o meio, galera. Entrou o meio, peguei um. Só ele por enquanto. Vai ter B agora. Vem vir. Pode avançar aí, Cauê. 3 contra 2. 2 B, 2 B, 2 B. Vai passar agora? 2 contra 2. Passou, faltaram 1. Ih, é WP na porta. Sabia que tinha W. Tô matado os 2 ali, mano. Vamos, Cauê. Salva o mundo, Cauê. 2 B, Cauê. Tinha WP dos caras, mano. No carro tem um aí, Cauê. Na direita. Na direita, outro agora. Carro. Tira na caixa. Ah, caixa, filha da puta. Puta, falei errado. Discutado aí. Tá bom, vamos lá. Tem mais, tem mais. Ô, Cauê, você vai me dar um pezinho pra ver a varanda aqui? Vou puxar a varanda essa. Pode ser? Sabe aqui o pezinho aqui em cima? Mais ou menos. É aqui do lado dessa caixa, né? É, segue. Sobe aqui, chega aí. Tá bom. Eu vou ficar na porta, é isso? Só isso. Você cai de novo. Concentra na mira, Cauê. Valeu. Cuidado com o fundo agora. Nem vai, nem vai, nem vai, Cauê. Fica pra cá já. Não dá tempo, mas... Tá. Pego junto com você aí, fica tranquilo. Fica esperto. Pode ter na boca já, tá com ele. Não consigo olhar tudo. Tá. Tem B, tem B. Tem B. Mas não entrou ainda, não sei. Tá bom. Cauê, você vai aparecer por baixo ou vai aparecer por cima, beleza? Apareceu! Eu matei um cara aqui agora. Um guarda do P fundo e o outro eu não vi. É eu? O guarda do P fundo é o último, pessoal. Tá bem longe de vocês. C4 tá aqui. Vou pra onde, então? Pode ir pra C4 lá pra gente segurar a bomba. Tá fundo ele falou. C4? É o ponto B, Acari. Ponto B. Ó, Acari, esse aqui já virou o A. Lá pra trás é o B, ó. Lá na paredona lá. Vendo o B lá desenhado. Vambora. Ó, o cara tá aqui no meio, cara. Chega aí, ó. Vem matar ele aqui, ó. Vem comigo. Vem entrar na porta junto aqui, ó. Volta comigo aqui. Onde você tá? Onde você tá rodando aqui na porta? Meio. Tá aqui, tá à minha frente aqui, ó. Vou esperar ele, hein. Curubar. Ah, rapaz do céu. Ó, filha, ó, meu Deus. Tá aí na direita mesmo, Acari. Nesse escuro aí. Vai plantar na D. Ainda bem que vai plantar. Ele não vai plantar aí pra ir, não. Ele foi lá pro B plantar, Acari. Vai ter que entrar devagar agora. Vai ainda, vai ainda, Acari. Sem medo. Ele foi plantar a bomba lá no B. Vai ainda, vai ainda. Volta, volta, volta. O B pra trás. Esquerda. Pra onde? Esquerda. Esquerda. Isso. Entra no escuro, isso. Segura o shift agora e vai devagarzinho, Acari. Vai indo embora devagarzinho. Pode ir, segura o shift e o W. O shift vai fazer você andar sem barulho. Isso. Consenta na mira que você pode... Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então vai embora. W então, W e vambora. Pra direita sua, pra direita, pra direita. Plantou a bomba. Isso, aí é onde tá... Isso, aí é onde tá... É o mesmo lugar que o Cauê morreu agora há pouco. Valeu, valeu. Pô, não pode. Não pode brincar, né, galera. Não pode, vendo? Fiquei pegar o cara na faca, ó. Tá vendo? O que que deu? Ô, faz um favor pra mim, ô meu parceiro federal. Aperta um G nessa arma aí pro seu irmão. Fala aí. Vou pra outra pra você. Boa. Valeu, meu querido. Vamos lá, Cami, de novo. Pessoal, um ponto é o suficiente, hein. Sou o maior fornecedor de arma do meu. Deixa eu arruxar. Ah, beleza. Vou pagar pra você, chega aí. Só vou smocar uma antes aqui. Pera. Ih, eu vou alguém aí na porta ainda? Aparece agora, bora. Pode ir atrás do container. É você que smocou? Tá aqui. Boa. Boa. Ah! Ai, moleque. Entrou meio? Não sei. É. Ó, acho que sim. Ele sabe onde os caras estão, hein? Ele não vai, rapaz. Aí, pelo tiro e pelo som, ele vai se ligando. Tem B. Tem B. 2B. 2B. Entrou? Entrou. Tem mais um. Tem mais um. Mais um com Deus, galera. Altar, pessoal. Altar. Tá indo pro bomba. Passou direito, Caio. Nossas esperanças estão criadas pelo... Pessoal, fizemos um ponto. Agora é o seguinte, hein? Se a gente fizer... Mais dois, a gente já garante mais um empate. Se a gente fizer três, a gente ganha. Se a gente tomar dois pontos, a gente perde. Quem faz quatro? Se deu dois a um pros caras. São três pontos. Faz quatro. Agora é terrorismo, hein? Vambora, pessoal. Tudo que vocês estavam guardando de habilidade, agora é hora de usar, hein? Agora é hora de usar, moçada. Fala aí o que eu pego e o que eu pego. Cada um escolhe um lugar e ele espera os caras avançarem. Escolha um lugar aí e mira. Os caras vão avançar em algum lugar. É, exatamente. Depois da tiro, não me parece. Tá avagado. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Vem com o meio aqui, ó. Passa pra varanda aqui com o meio, ó. Aqui pro meio, consegue vir alguém? Vem no meio. Vem varanda, velho. Vem na varanda, moçada. Apareceu no meio. Vem no varanda aqui já. Bora, vamos pescando varanda. Jogar uma smoke base, você banga uma por cima e cai em base. Tá feio. Pera aí. Para a varanda por cima e cai em base. Tá, tá no bombe. Tá, volta, volta. É, zói. Esse lado. Boa, feio. Peguei o meio. Vamos varanda, pessoal. Vamos puar junto, galera. Vai ter um pro fundo ainda. Acho que vai ter mais um A pro carro aí, por aí. Vamos entrar, Jogar. C4, vem com a gente. Volta, 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 volta. Fácil, da... Vamos entrar meio, você me ajuda no meio. Cai comigo aqui, ó. Vem. Ah, não. Peguei o meio. Boa, aí. T7 a T7, galera. Vamos, galera. Vamos embora, vamos embora. Essa foi a partida que eu mais matei na minha vida, cara. 75 frags já. 72 frags. Nunca matei tudo na minha vida. T4, T4. Boa, perreia. A pressão é velha. Eu, tipo, eu já tá jogando por cima. Vem, Fê, vem me varando comigo, Fê. Vem me varando. Tô indo. Tem um aí, ó. Só a frente, cara. Só a direita, fora. Tá aqui? Você viu ele? Vem, vem, vem. Peguei. Tô indo, tô indo, calma. Pois não acabar, você cai quando eu falar, Fê. E vai pra voar, tá? Fala na boca lá. Como é que é? O Bangar, você pula. Pode pular? Pera, pera o Bangar. Tá. Pula agora, vai. Vambora, vai, bora. Pula. Rampa o cara, rampa, Fê. Pega ele na rampa, Fê. Tá, tá no meio aqui, ó. Rampa, Fê. Rampa do A, Fê. Vem pro A, Fê. Vem do A. Volta, Fê. Tá aqui no meio, tá aqui no meio. Peguei. Pessoal, queria falada não, mas mais um é metport, gays. GG, na verdade. Acabou o jogo, hein. Metport, vambora. Vamos, mais um a gente ganha, Fê. Akari, tá vendo esse túnel que tem aqui na nossa esquerda? Cuida dele pra nós. Tá vendo o quê? Tem um túnel lá na frente. Cuida dele. O cara vai poder rushar pelo túnel da esquerda lá. Não deixa o cara rushar lá não. Vai lá e marca lá. Se ele avançar, você sentiu... Aqui? É, lá no túnel, é ele mesmo. Se o cara avançar, você achou. Se chegar a gente, a primeira coisa que você faz é avisar, Akari. Tá bom. Mata e avisa. Ou avisa e mata. Só esperar, com calma. Agacha, vamos tentar. Onde está, Gabriel? Marcando fundo, por enquanto. Pera aí, se compara. Empresa que é o fundo comigo, é, Fê? Fundo? Ó, quero que todo mundo volte pra cá e vem comigo aqui, tá? Eu e o Felipe, no fundo. Todo mundo aqui. Ai, pega, pega, pega. Boa. Continua, continua, se esconde junto aí. No meio, Federal. Se esconde, pode, Federal. Dois, meio. Volta lá, Akari. Volta lá, Akari. Puxou, Akari. Passou o jasqueiro. Putsa vida. É empate de novo, galera. Vamos por 100 kills. Cauê, tá na tua mão, Cauê. Puta, que pariu. Empatou de novo, galera. Vambora, vambora. Caralho. Puta, que pariu, galera. O cara tinha passado. Tem que abrir dois, ou quem ganhar ganhou? Tinha que ter feito quatro, né? Ficou 3x3, empatou de novo. Ó a merda. Três de cada lado de novo. Ninguém vai embora hoje. Até acabar essa desgraça. Isso aqui? E onde, onde, onde? Vocês conseguiram decorar os bomb sites já, galera, ou não? Vamos entrar meio essa, Fer. Onde eu vou? Vou lá pra cima de novo, no túnel, ou não? Pode ser. Vamos lá pro B agora, hã? Vai pro túnel. Vem comigo, Fer. Meio. Fer. Meio. Fiquei, saquei. Buraco, buraco. Ah, não acredito, cara. Puxou ou não? Não, mas morri. Puta. Ele avançou ou não? Não, frente pro caro. É, Fallen, só você agora. Deixa comigo, irmão. Caralho, perfeito. Caralho. Antes, aliás. Caralho. Não tá nada. Não tá nada. Não tá escrito, velho. Não sei qual eu matei esse cara, mano. Não sei qual eu matei esse cara. Sobranatural esse tiro. Foi sobrenatural. Tem tiro que Deus ajuda, irmão. Ó, tô dando um baile no cara, entendeu? Se o cara abrir a string e ver onde eu tô indo, eu já perdi o round, mano. Mas vamo lá. Agora é o seguinte aqui ó, tem que passar. Strafezinho ó, vamo dar uma olhadinha agora aqui. Marota ó. Vê se eu acho ele. Não achei ele. Agora é o seguinte ó, olha essa jogada aqui ó. Essa é a primeira jogada ó, plantou aqui, certo? Se eu chegar naquele buracão lá, ó, dificilmente eu vou perder pra ele agora, meu. Tá vendo a vantagem em mim agora? Ele consegue vigiar a bomba de longe. Tá vendo ó, eu mato o cara lá depois ó. Ah, entendi. Ele mete a bomba lá pro cara não desarmar. E se muqui aqui no canto, viu? Fica olhando a bomba ali. Se o cara for desarmar, eu vou matar o cara ali. Ó, tô usando bomba. Tem que meter perto da esquerda, tá vendo? É, se eu explodir a bomba, a gente ganha. Tchau! O cara matou 80 mano até agora. Falta 20, falta 20 pra quebrar recordes do CS galera. Vambora. Se a gente ganhar esse, ganha ou não? Não, precisamos fazer mais 3. Vamos ganhar mais 2. Mais 3. 2 aqui e 1 de CT. São 4 pra fechar. O cara tá com isso. É né... O cara tá com isso, pra mim, ele é 90. Vai, gente. Ah, mas tu paga isso. Não, não dá, não dá. Eu peguei atrás de você, e não viu? Boa, rapaz. Nossa, eu não vi, mas eu te vi. Vou pagar pra você aí, Feb. Que lá, que lá? Paguei, baguei. Ah, filha da puta do caralho, eu morro muita foda, fica aí, vai pro buraco lá, vai pro buraco lá, o banco tá pra nós, vai pro buraco lá, quem tá comigo viu, vai pro buraco, quem tá comigo viu, vai pro buraco lá, quem tá comigo viu, vai pro buraco lá, mesmo esquema que eu fiz, aonde eu fui agora pouco lá me explodi, volta, 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 vamos lá pro bunker lá, ó. Pro fundo, chega aí, vem comigo, se esconde lá é nosso, dois contra um, mesmo esquema, tá vendo, apontei lá de novo, jogada garantida, ó, onde eu tô de novo aqui, safada não, essa aqui é pra pilantra, costa o pessoal minha, costas, ó, ia ser um pedido, ó, volta aí, ó, mais de 10 milhões de espectadores aqui, hein, galera, tão batendo recordes, hein, vambora. Ou seja, eles tão passando vergonha desse tamanho, é isso que eu tô dizendo. Vambora. Bora, cara, esse seu round, moleque, vai matar quatro, vai matar. Vou vigiar o escuro aqui. Puxou a varanda, eu acho, hein, galera, dando o pé pro varanda avançar, posso estar enganado. Puxou bem, eu, puxou a varanda, hein. Tem aqui, ó. Boa, boa, galera. 3x0, vou falar o seguinte agora, um roundzinho, galera, um só pra não ir fechar esse negócio. Um round. Um só, um só, vambora. Vamo, porra. Mesmo esquema, tá, cara, e você toma conta, ó, joga fora, sai, cara, isso é muito ruim. Joga fora, pega a B4-2. É, B4-2. Vem aquela flash lá, fala. Boa, demorou, vai, vambora, que essa jogada tá sensacional. Enrola o B pra nós aí, Fê. Beleza. Você quer que eu voa aonde, fala, hein? Porta no meio, seu. Bora, bora. Pode aparecer. 2x2, KV. Ah, eu comprei uma puta de uma bosta aqui, né, cara? Tem meio aí, é isso? Pode ter um atrás do container aí, tá, o KV. Deixa eu ver se passar. Aqui? Não, não tá, não tá, não. Aí, um baranda. Aí, tem medo. Aí, caralho. 2B, 2B. Um de AWP, um AWP B, vale a porta agora. É, mas aí não é o dos melhor. Não, é, é... Tem um pro meio também, viu? Acho que a caça fazia, mas... Aí, ó. Ah, isso aqui. É. Ficou dois segundos a mais. Vamos que dá. Aí, lá atrás. Aí, lá atrás. Aí, pegou no pulo, pegou no pulo. Vamos, Cauê. Olha o defuso do meu corpo aí, se quiser pegar. Pô, amoiou, 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 amoiou. B45, agora. Não, não saiu errado. Aí, beleza. Zora pra mim, aperta o G agora. G. Esc e G. Isso, foi, foi. Valeu. Caralho, eu tô com meio enjoado agora, hein. G é bem minha vida. Tá dando PB1, galera. Não acredito. Me pegaram, irmãos. Me pegaram. Com o pé no pulo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Barena passando, galera. Dois. Federal, o negócio é o seguinte, Federal. Você vai ter que me salvar no próximo round, irmão. Você vai ser o banco, Federal. O banco da vitória. Pode ser, Federal? Você vai falando letra e número, eu vou jogando arma fora. Você vai fazer o seguinte, Federal. Você vai apertar B45 e o G, irmão. B45 e depois o G. Eu vou re-est o negócio pra nós. Confia. Confia no verdadeiro, hein. É B45, aí sai do menu, né, aperta o ESP. Hashtag confia no verdadeiro no chat pra dar uma força, moçada. Eu vou ganhar essa pão lá, mas confia. Tô sentindo, eu tô sentindo. Confia no verdadeiro, eu quero ver o hashtag, galera. Aqui, ó. Aqui, ó. Hashtag confia no verdadeiro. B45 e aperta o G, ô. Federal. B45 e aperta o G. Depois que você comprar, tem que fechar o menuzinho, né. Fecha o menuzinho e aperta o G. Fecha o menuzinho. Isso. Toma aí. Vou ganhar essa fora pra nós. Vai pro B lá, cara. Vai pro B junto com o Felipe lá. Lá pra direita, lá. Lá pro túnel lá. Vai, arma pro túnel lá, galera. Aquele esquema, calma aí. Vou jogar flash pro seu irmão. Esse é nosso, hein. Tá bom. Vamos lá, galera. Esse é o round. Todo mundo concentrado, hein. Pera. Pandei. Ah, um na varanda, galera. Faiou. Faiou, irmão. Uma bala, irmão. Só uma bala. Uma bala na varanda. Mais um overtime, galera. Meu Deus. Ah, caralho, moleque. Vamos, Cauê. Vamos, Cauê. Tá bom, tá bom. Boa, tia. Mais um, moçada. Mais um. Puta que pariu, hein, meu. Tá sendo o jogo mais longo da história, hein. Cara, o cara empataram de novo, cara. Foi bom. Falhei, falhei. O verdadeiro falhou. O verdadeiro falhou, galera. É que tem que abrir dois e três, tá? Ô, Felipe, joga na varanda lá, Felipe. Larga o B, cara. O B, de três? Não. Não, não sei também. Cabe no cara direto, rapidão aí, velho. Quer pé? Não, não. Ixi, acho que eu fiz merda na arma aqui. Peguei uma base terror. Federal, olha o fundo lá. Federal, olha o fundo lá. Lá. Eu perdi errado, eu perdi. Eu acho que tem fundo, hein. Explodiu o H.E. ali. Boa. Ué, como é que eu tenho dano nesse cara, velho? Se eu só dei um tiro. Acertei varado no cara ainda. Vai ser varado ou se perder. Quem que tá com o B aqui no B escondido? Ó, cara. Chega aí, cara. Vem cá, ó. Você vai esconder na direita aqui, ó. Vem cá. Fundo, fundo. Tem dois. Deve ser... Deve ser... Eu acho que vão rushar. Fica aqui assim, ó. Ah, não tá dando pra segurar, não. É fundo, é fundo? Só eu aqui, calma. Tira, não sei o nosso. Fundo, fundo. Dois ou três? Eu vi dois, eu vi dois. Não sei. Matei o meio, o resto é fundo. Passou fundo, mas não vai passar. Que que é isso que esse Fallen fez, mano? Vamos, Cauê, moleque! Vamos, cara! Vamos lá, galera! Entendeu, cara? É aquele lugarzinho pra esconder lá? Ali é chumula. É pra ir lá? É, vamos lá, vem comigo. Segue aqui, eu vou levar você lá. Tá bom. Não, eu sei onde é. Então, eu vou jogar uma ganada pra você poder chegar lá e pra você não morrer, entendeu? Senão o cara te vê passando. Chega aí. Ah, entendi. Vou jogar uma smoke e você passa lá. Passa lá e esconde lá. Pô, fala aí. Já que eu vou morrer mesmo, me manda na frente pra saber onde os cara tá, entendeu? Se esconde na tela da porta, tem que tá bom, federal. O que eu tô? Se esconde na tela daquela porta que você tava vendo ali, federal. Vem cá, federal. Segue eu aqui, ó. Pra trás, federal. Vem cá. Tem uma porta aqui na minha frente, federal. Vai lá. Atrás dela. Isso. Me manda na frente pra morrer. Vai atrás da porta. Se esconde, se esconde atrás da porta, federal. Se esconde aí, se esconde, federal. Deixa eu vir. Se esconde, bicho. Isso. Volta e se esconde atrás dela. Só falta um deles, é isso. Só falta um deles, é isso? Feteco, menino. Feteco, menino. Fiz um instante. Tá no escuro, escudo. Se esquota com a gente, tem que vim. Olha minhas costas, coi. Olha no meio, olha no meio, coi. Se esquota com a gente, tem que vim. Olha minhas costas no meio aí. Fica dando uns strafes na porta aí. Deixa ele vim não. Ô, Fallen, que cara que piada. Ele fica aqui só. Não, mano. Deixa ela falecer ali. Tá ali, tá ali, tá ali. Já vem agora. Já vem. Se esconde, esconde na parede ou na porta? Esconde na parede. Só falta o Fallen levar 4, mano. Fala aí. Passei, né? Vamos chegar no 100. Viu, Akari? Mesmo esquema, Akari, beleza? Mesmo esquema, vamo lá. Tá bom. Os caras ficam aí, velho. Pô, então, mas se eu ficar no mesmo esquema, eles não vão me matar na primeira já? Vamos esconder em outro lugar, então. Chega aí. Ai, faltou ver aquele pixel ali. Vou te mostrar um outro aqui, ó. Vem cá. E agora? Deve ter fundo, hein? Eu vi flash. Onde eu tô aqui agora? Um outro lugar. Cadê você? Tem um fundo. Passou a chuma da santenga. Tem três fundo, três fundo. Tu não ia ajudar. Vai ter varanda também, viu, Fê? Bagava fundo. Varanda chegando, Fê, cuidado. Vaga, varanda, varanda. Vai com a varanda, os caras estão expulsando varanda. Aí vai desmobrar. Bunker, cuidado. Tudo no banco escondido. Pegou eu fundo. Tem varanda. Federal, tá aí você nesse campo, hein? Baste aqui, baste aqui, baste aqui, baste aqui. Tô aí, federal, aqui no buqueado, no campo. Fê, fundo e base, Fê. Fundo e base, Fê. Rampa, Fê, rampa, Fê. Não é varanda, é rampa, Fê. Baste agora, base. Vamo, Fê. Aí mesmo, Fê. Varanda e base. Varanda. Base, Fê, base, Fê. Vai te ver base, se liga. Tá na boca aí. Vamo, galera. O cara tá morto lá do lado do mapa, galera. Vamo, galera. Um tirinho nele, você se finalizou ele, hein? Esse é o round, esse é o round. Bota a faca na mão aí. Não, tá longe. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Faca na mão. É um cara só lá no ponto A. Lá no ponto A. Pode ir pelo fundo. Bota essa faca na mão pra correr. Isso, vai embora. Reto, reto pra direita. É que eu sei botar a faca na mão, cara? Ó, segue a flecha aí, ó. Vai pro ar. É o três. Pela porta aí. Arma na mão, rapaz. O perigo é constante. Vamo embora. Vai embora, vai embora. Um tirinho no cara. Vamos embora, vamos embora. Aperta o W, vamo. Vai indo. Federal, cê tá voltando, Federal. Concentra, cara. Vai tá na frente, cara. No bomba aí, ó. Viu lá no fundo, ali, é, cara? Tá ali em cima, perto das caixas. Aí, ó. Vai, Federal. Componha, Federal. Lá em cima do bomba, ele tá. Pode ir, ó. Ah, caralho. Lá em cima das caixas, Federal. Aí mesmo. Aí em cima. Não, ali em cima. Esquerda, esquerda, esquerda. Pegou, pegou na esquerda. Esquerda, olha pra cima, esquerda. Esquerda, atrás, seu, Federal. Passou ele, Federal. Ah, Federal. Tá bom, tá bom, moçada. Dois agora, hein. Vamo lá. Pô, ajuda aqui vocês, cara. Acho que vocês ajudam, se vocês querem falando então os caras. Não, não. Ajuda, não. Federal, aperta o 5 e o G. 5. G. Pronto, beleza. Ó, segue aqui, pessoal. Segue eu, pra esquerda, todo mundo. O 5 pra esquerda, vem comigo, vem comigo. O 5 pra esquerda, chega junto. Pega a bomba aí, galera. Devagar, tá? Agora espera matar o cara agora. Vai todo mundo pra vocês. Espera, espera, espera a fumaça. Por enquanto espera. Uau, coque. Não faz barulho não. Segura o shift pra andar, se for andar. Granada, granada. Só esperar, isso. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse B aqui, beleza? Se aproximando aqui, ó. Tá acabando a fumaça do cara. Moçada, eu preciso de uns guerreiros pra ir na frente aí. Vambora. Aí, posso vir aqui? Bora, 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 bora. O Bangalma, a gente vai. Vambora. Deixa eu ir na frente. Deixa eu ir na frente. Tá começando bala. Bora, bora. Buraco. Corrido. Buraco agora, buraco. Tô cravado nele. Peguei o buraco. Porra, fome. Abra, porra. É, André, porra, cara. Eu parei um macaco. Olha esse boco pra mim, olha esse boco pra mim. Pode olhar as costas de off-draw. Tá, tá bom. Tá na costa, tá na costa. Costa comeu, costa comeu. Porta agora, porta. Não importa, se liga. Eu vi ele, eu vi ele. Olha o buraco pra mim. Porta é meu. Olha o buraco pra mim. Tá na porta, o cara. Vai entrar. Buraco agora. É isso, vamos, gente. Vamos, gente. Mais um, eu chego no 100, hein. Mais um, eu chego no 100. Primeira vez que eu vou fazer sem-frag na minha vida, rapaz. Que emoção. Ele volou? Vem onde agora? Qual o caldo? Ah, acho que eu peguei a arma errada de novo. Pro fundo agora, pro fundo. Joga nada. Vou pescar o fundo aqui, a gente vai. Pro fundo, pra direita todo mundo agora. Pode se esconder o nosso aqui, ó. E olha a costas, ó. Se esconde aqui, olha a costas, ó. Passou pra porta, fuzila. Passou fundo, volta, volta, volta. Zedou, 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 irmão. Zedou, Zedou. Segue eu agora. Segue eu, segue eu. O cara de trás, cara, vindo. Zedou, é bom demais. Desce meio comigo aqui, ó. Ele tá no meio comigo, vem. Porta no meio, chega junto. Meio, meio, meio. Porta no meio, moçada. Pega no meio. É pro federal, cara. Tá filha da puta, mano. É a maldição, cara. Não é que joga, mano. Puta merda. Pedala, Akari. Traz, Akari, traz. Galera, temos que fechar. Todo mundo tem família aqui. Todo mundo tem mulher esperando em casa, entendeu? Todo mundo tem filho. Não dá pra ficar jogando isso aqui pra sempre, gente. Esse é o round. Eu vou soltar uma bomba aí pra vocês. Todo mundo pro lado esquerdo de novo. Lá onde a gente ganhou a outra, beleza? Espera lá eu. Espera lá o lado esquerdo lá. Espera lá. Eu tô indo lá com vocês. Pro lado esquerdo? Pro B. Pro B. Já acertei, tiro no pé de um, tá? Tem um com 15 de life já. Não acredito nisso. O cara puxou o varana. Escuro baixo, galera. Escuro baixo. Eu não acredito nisso, galera. Vamos, Fê. Carrega, Fê. Tem mais um cara lesado com 10 de life, Fê. Melhor cdk. Vamos olhar lá pra trás. 10 de life na cabeça. Boa, garoto. Boa! Mais um, K.W. Boa! Tá na base aí, eu acho. Valoriza, K.W. Valoriza, rapaz. Não entrega. Vai. Planta C4 pra nós aí, ô Akari. Planta a bomba, Akari. Costa na caixa lá e planta, Akari. Qual caixa? Marca o escuro, Fê. Marca o escuro, Fê. Marca o escuro, Fê. Tá aqui, ó. Tá meio. Tá meio. Amigo, amigo, vai tá escuro aí, se liga. Tá fechado, rapaziada. Era fundo? Era escuro? Olha o buraco. Não, não, não. Tô dando buraco em cima. Mano, relaxa, ó. Cara, que round, cara. Que round, cara. Tá vindo escuro, tá vindo escuro. Túnel, túnel, túnel. Bomba! Bomba nele, galera. Bah! Segura! Lindo a granada, K.W. É isso, galera. Foi sofrido, hein? O que deu aí? Caralho, K.W., você foi o MVP da parada, velho. Foi, madou. Fica nessa porra. Cara, resolveram, hein? Sabe por que vocês ganharam, né? Falei da família, falei das filhas, né? Os caras falaram, quer saber? É isso. Foi a pressão. E olha aí, Oni, aí. Terminamos o jogo com o Talibã explodindo os caras. Muito bom, velho. Fechou.